Oi, gente! Oi! É nóis aqui, outra vez! Vera Monteiro? Verinha Montesano! É, tamo nóis aqui de novo! Gostaram do último? Tem mais! O de hoje é de ação! Uhul! Nós vamos brigar muito! Olha, nos comentários, vocês postem lá quais são os joguinhos que vocês querem que a gente poste! Mas comenta, curte, compartilha, porque, fazendo isso, eu tinha que estar olhando pra lá, né? Vai lá, pode chegar o controle aí pra elas jogarem. Por que que eles já não botaram aqui? Então, ó, vai chegar o controle aí, tá? Controle, Vicky? Controle do videogame. Ai! Ele tá com corona aqui, isso! Não, mas vírus a gente não quer, não! Ainda chega, dá pra se pá! Entendeu? Adoro chamar atenção! O que que é isso agora? Ah, ó, o meu quadradinho é o vermelho, tá? O teu é o azul. Como é que você sabe disso? Porque o meu tá mexendo. Agora vamos escolher o bicho. Ih, aquele ali com chifre, ela tinha um chifrudo ali. Era um black! Ih, o seu é todo cheio de vermelho. Pera aí, então o meu é o de lá. Ó, a maia. O meu é o de cá. É, isso aí. Eu escolhi por causa da máscara, que veio igual com a minhoca cor de abóbora, que veio trazer o controle da minha. É, a minhoca tá luda, né, menino? É mesmo. Minhoca de capuz. Vamos ficar com a mulher, entendeu? Eu sou empoderada, entendeu? Então vamos nessa. Vamos ver o que ela faz com esse leque. Na quitanda me lembra quitanda, me lembra fazer compra. A escolhe de uma vez. Ah, eu vou querer outra. Não, vai a quitanda mesmo, pronto. Aperta o X, então. O X. Ih, ela abre uns leques ali. Ih, é, menina. E como é que a gente luta aqui? Ih, eu adoro quando os caras tão jogando, que dá essa pernada aqui, ó. Ah, vem nos culhão. Ah, vou acabar com você. Ah, achei. Vai atrás dela, vai, vai, vai. Ah, ah. Ah, ah. Ah, aqui ó. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tem um burrinho lá. Ih, ela pula. Ah, pula, né, Vim? Vamos lá. Pula. É, pula também. Pula, cabrinha. Ah, 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 ah. Volta, vai pra quitanda, pra comprar as coisas do almoço, quitanda. Ah, 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 ah. Caraca, a perna, ela é melhor da perna esquerda. E procure ficar longe da perna direita. A minha ela tá ganhando. Qual ferro? Ah, claro. Ah, 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 ah. Ih, ganhei. Tá vendo? Tadinha de vir. Ela só ficou pulando e abrindo leque. Ah, ah! Triango, Adriango? Ah, pode fazer a pernura. Eita! Ah! Estarrou o sangue! Eita! Ih, tá quase perdendo! Quem? Vem no saco! O saco pode falar? Não, não é? Caramba, eu vou virar freira nesse troço aqui. Não posso falar nada! Cadê o triângulo? Triângulo das bermudas! Vou te dar uma chance aí para abonada. Aquele freio passando ali atrás tá me deixando nervosa. Parece que já tá fazendo a encomenda das alminhas já. Ah! Mais sangue! Uhul! Apertou alguma coisa! Apertou alguma coisa! Qualquer coisa! Ah! Mulher violenta, hein? É bonita, é? Ah, esse foi legal. Esse eu gostei. Olha que espadaúdo! Olha que fogo! Ele é de venda ainda por cima, gente! Ih! Caveira! Caramba! Caramba! O troço tá até tremendo aqui. Aí eu já passei pro outro lado. Pensando que tô do lado de cá. Você tá do lado de cá. Não, eu sou esse aqui, o da venda, ué. Eu queria usar a espada. Como é que faz, cê sabe? Não sei. Ai, gente, vocês estiveram assistindo. Bota aí nos comentários. Como é que a gente faz pra ele usar a espadinha? Eu também não sei. Chega mais perto que eu vou te dar uma pregada aqui. Ah, eu... Ai! Agora eu fui, ai! Quem acabou? Chega perto dele, chega perto dele! Perto? Nem caiu. Milena. Pronto. Escolhi a Milena. Milena. Infernal. Ah, Infernal! Isso. Aí, me lembra a música do Roberto Gatti. Quero que você enriqueça neste cana. Vamos lá? Milena. Milena parece... Milena. Um nome bonito. Templo de Lincum. Lincum? Eu pensei em uma coisa, mas não pode mais falar. Ih, olha! Ih, olha! Olha, ela morde! Tá, pá! Vou acabar com você! É! Aham! 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 Ai, caixão! Adoro caixão! Adoro passear em cemitério. Cê gosta? Eu... Matava aula no cemitério do São João Batiste. Hum? Oi! Ai! Ai! Essa minhoca cor de abóbora! Ai, pelo amor de Deus! Vai lá, meu filho! Ai, eu vou te socar! Escorre meu vencer! Mas foi aquela minhoca de abóbora! Ih! Ih! Caramba! Puxão de orelha! Ih! Olha! Ih, seu puxão de orelha é tanto! Dedo no olho! Ai! 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 Eu já tava espertando... Ai! Eu já tava... Ela tá ganhando, hein! É! Ela tá ganhando? E agora? E agora? Toma! 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 Você conta o seguinte! Como o primeiro foi mulher, eu tô achando que eu tô com uma mulher também, entendeu? Não, você tá com homem! Pois é, mas eu tô pensando que eu tô com uma mulher! Aí eu fico mexendo com ele, mas olhando pra ela! Ela é tão sedutora! Puxão de orelha! Ai! Isso é coisa de mãe, puxão de orelha! Olha! Furando o zóio! É! Tem muita gente furando o zóio do povo aí, minha filha! O Scorpion tá ganhando, hein! Tá ganhando, né? Ó, o bom pra gente que é velho assim, fica só... Ah! Scorpion, meu! Ah! Isso é igual aquele... O bichinho de abóbora! Ui! Esse bicho de abóbora! Ainda sai chutando tudo, dando prejuízo pro estúdio! Pronto! Acabou! Não faz barulho nessa mesa que o garoto do som briga com a gente! E é! Ai, a gente se esparrando em cima da mesa! Olha aí, gente! Se você gostou desse vídeo, que eu sei que você gostou, que foi, ó... Joia! Se inscreve no canal! Dá seu like! Curte! Curte! Comenta! Compartilha! Beijo! Ativa aquele sininho! O sininho! Deixa seus comentários, hein! Até a próxima! Tchau! Yes!